Eu tô com o celular na mão aqui, gente, acompanhando as notícias, sempre trabalhando, né? Mas pra que você usa o celular? Tem muita gente que se diverte pra distrair ou então pro trabalho, mas tem também a opção de usar o celular pros estudos, viu? Antigamente, né, celular era o inimigo número um das salas de aula. Hoje em dia as escolas estão pensando de maneira diferente justamente pra quê? Pra fazer com que esse aparelho que tá na vida de todo mundo possa ser usado como um aliado importante no aprendizado. Dá uma olhada. Tem como ficar sem celular hoje em dia? Eu acho que não, né? É difícil. Meio difícil, mas dá pra dar uma controlada assim, mas é difícil. Eu uso pra trabalhar, eu uso pra comunicar com a minha família, uso pra ficar vendo as fofocas, uso praticamente pra tudo. Este aparelho, que a princípio foi criado unicamente para se comunicar, é hoje uma ferramenta multitarefa, utilizada para diversas finalidades, entre elas, conversar com outras pessoas. O celular chegou no Brasil nos anos 90. De lá pra cá, muita coisa mudou. O aparelho ganhou atrativos, que o colocaram em posição de destaque na nossa lista de prioridades. E olha só uma curiosidade, até para estudar, este pequeno notável se tornou um grande aliado. Nesta escola, a tecnologia está presente em vários momentos do aprendizado. Em sala de aula, celular e netbook ficam à disposição dos estudantes, que podem fazer pesquisas, digitalizar as atividades ou simplesmente tirar uma foto do dever de casa. Eu considero que é uma ferramenta que ajuda muito, porque ela otimiza o tempo. Aproveitar os benefícios da modernidade é um privilégio. A internet, na palma das mãos, oferece um mundo de possibilidades. Por isso, saber usar da maneira correta, sem se deixar levar por outros atrativos, como jogos e redes sociais, é fundamental. A tecnologia me ajuda bastante, quando eu tenho alguma dúvida e não tenho meu professor por perto para explicar. Esta professora de matemática criou até um grupo em um aplicativo de mensagens instantâneas para atender e tirar as dúvidas dos alunos. Muitas vezes, o pedido de ajuda chega tarde da noite, mas ela não se importa. Sentir que a ferramenta está sendo tão produtiva, faz qualquer esforço valer muito a pena. É uma ferramenta que, se bem usada, ela nos traz vitórias, faz com que o exercício seja com sucesso. Para os estudantes, é uma maneira de deixar bem longe qualquer ponto de interrogação que possa existir na matéria. Isso ajuda bastante. Qualquer dúvida que nós tivermos, nós podemos chamar ela e ela responde prontamente, resolve o exercício na casa dela e nos manda foto do caderno dela e tudo. Então, isso é muito bom, porque mantém essa aproximação entre a gente, uma certa intimidade. Este mesmo aplicativo é usado ainda com outra finalidade na escola, acompanhar bem de perto a rotina do estudante. Este professor é tutor de 20 alunos. Pelo celular, ele questiona os adolescentes sobre o rendimento deles nas disciplinas, número de faltas e até mesmo se está tudo bem de maneira geral com a vida deles. Tudo para criar um ambiente de acolhimento para os jovens. Partindo do princípio que a gente precisa estar próximo do aluno, criar vínculos, ser presença, o celular permitiu esse contato em tempo real. Mesmo fora do ambiente escolar, mesmo fora do horário de aula, é um momento em que o aluno se sente mais próximo do professor. E por falar em ambiente favorável, o virtual é um dos mais atrativos para o público jovem. Por isso, por que não utilizar uma sala virtual, com conteúdo e simulados online? Além de interessante para os alunos, economiza papel e otimiza o tempo. No caso da biologia, existem muitas coisas que você só imaginava. Hoje, você pode ver funcionando, às vezes até mesmo por uma filmagem real. Então, é muito mais interessante, muito mais bacana. Para aqueles que ainda ficam inseguros em associar o uso do celular e de outras tecnologias ao estudo, o William, que cursou o ensino médio da maneira tradicional e agora no cursinho faz uso frequente do aparelho, afirma que hoje as vantagens são bem maiores. A internet vai ter vários sites explicando de várias maneiras que vai fazer você entender. Sem contar que tem videoaula na internet que te ajuda muito, muito mesmo, principalmente a gente que está no cursinho, batalhando nessa luta. Quer dizer, é bem melhor estudar com o celular. Muito melhor. Ajuda bastante. É só ter foco, gente. Treino, foco, não deixar dispersar por conta das redes sociais. Com certeza, os resultados são muito positivos. Olha, toda essa tecnologia em sala de aula virou até um concurso da Secretaria Estadual de Educação. É o prêmio Educação nas Redes Novos Influenciadores Digitais. Bom, as inscrições são até o dia 3 de setembro. O pessoal, foram até ontem, na verdade. Mas você pode acompanhar ali os detalhes no site, você que se inscreveu, pode acompanhar os detalhes no site educação.sp.gov.br que lá você consegue acompanhar os próximos passos desse projeto muito legal que com certeza vai ter um exemplo, um ganhador que vai servir de exemplo para você e para a sua escola. É só acompanhar. Uma pena que você não conseguiu se inscrever para esse ano, mas para o ano que vem, com certeza, você pegando esses bons exemplos vai conseguir participar também. Então, só repetindo o endereço, é o educação.sp.gov.br Lá você acompanha o passo a passo de todo esse projeto muito bacana.